Eu vou te falar um negócio, cara. O Estado não pode ver o mercado funcionando e quer meter o bico, cara. O Estado não serve pra porra, o PROCON não serve pra nada. E aí fica enchendo o saco de todo mundo, prejudicando todo mundo à toa. Olha só essa notícia, o PROCON do Rio pediu explicações por que agora tá oferecendo pro motorista o destino da corrida. Essa notícia foi sugerida por QA, Libertário, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente fez um vídeo aqui outro dia que o Uber decidiu resolver o problema da espera do usuário por transporte usando um esquema muito simples. Porque qual era o grande problema que tava acontecendo no Uber? Você chamava o Uber, o carro aceitava a sua corrida, aí depois perguntava pra você pra onde é que você ia, ou então simplesmente não aparecia, aí se cancelava, aí você tinha que chamar outro e não sei o que lá, é até um negócio meio sem jeito, um negócio complicado. Várias vezes eu acabei desistindo de chamar o Uber e pegando um táxi mesmo pra resolver o problema. E o que que alegam os motoristas do Uber? Por que que eles estão fazendo isso de pegar e cancelar a corrida? É porque no final das contas eles temem pegar uma corrida muito curta e com isso perder uma corrida maior. É o mesmo problema do táxi. E é o que eu aviso pro pessoal, o táxi, vocês deviam prestar atenção na história do táxi. O táxi perdeu o mercado pro Uber justamente porque o táxi ficava nessa brincadeira, pelo menos aqui no Rio de Janeiro ficava muito, você fazia sinal pro táxi, o táxi parava, vai pra onde? Primeira coisa que o cara te perguntava. Dependendo de onde é que você falasse que você ia, ah não, chama outro, eu tô ocupado, tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque o cara não quer pegar a corrida pequena. A corrida pequena, na visão dele, dava menos lucro pra ele. Eu não sei onde é que ele tira isso, porque no final das contas tem a bandeirada, então ele tem o mínimo que ele ganha ali. Na verdade ele pegar várias corridas curtas, provavelmente ele ganha mais dinheiro do que com uma única corrida longa. Mas enfim, o fato é que havia esse problema aqui no Rio. E curiosamente quando veio o Uber, uma das grandes vantagens do Uber era essa. O Uber não perguntava pra onde é que ia, ia pra tudo quanto é lugar. E com isso muita gente, eu inclusive, parou de usar o táxi e começou a usar o Uber direto. A questão toda foi essa. Agora o Uber tá com essa brincadeira também. Os uberistas tão, ah não, pra onde é que você vai, não sei o que lá. Eu entendo, o preço da gasolina tá alto. Se subir o preço do Uber, não tem problema nenhum. Eu acho que é perfeitamente justo. Agora, é uma sacanagem, porque tu tá querendo pegar o Uber, tu tá com urgência, tu tá com pressa. Quer chegar no lugar e fica os motoristas cancelando o negócio. É realmente um negócio muito chato, né? Enfim, o que a Uber fez pra resolver esse problema? Ela resolveu, na hora de fazer a chamada, de falar pro motorista qual é o destino. De forma que se o motorista não quiser aquele destino, ele nem confirma a chamada. Ele deixa pra outro pegar. Outro uberista que esteja disposto a pegar aquela corrida, vai lá e pega. Eu acho até que eles poderiam fazer um negócio, porque eu acho que faria uma diferença enorme, que é permitir a quem tá chamando o Uber de dar um sobrepreço, de oferecer um pouco a mais. Eu não tenho problema nenhum, não. Eu, quando eu quero fazer uma corrida pequena, eu sei que é chato, eu pago a mais mesmo. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho justo. Eu entendo que isso não é o ideal pro Uber, não é o ideal pro táxi. Então, beleza, eu dou um trocado a mais. Agora, a questão aqui, do jeito que tá o aplicativo hoje, você não pode fazer isso. Então, o cara só vai ver o seu destino e o preço do Uber ali. Vai ficar complicado pra coisa funcionar. Se você quiser fazer uma corrida curta, é provável que vai demorar pro Uber aparecer ali. Ou como tem aqui no Rio de Janeiro, tem algumas corridas que realmente são mais complicadas. Subir pra Santa Tereza, por exemplo. Santa Tereza é um bairro histórico aqui no centro do Rio que fica no alto do morro. É tranquilo, é mais ou menos tranquilo lá. Não é um bairro muito perigoso assim, não. Mas o problema é, são ruas antigas, ladeiras enormes, cheio de confusão, o trânsito tá confuso pra caramba. Ainda tem o bondinho que fica andando no meio das ruas. É uma complicação danada lá. Então, muito taxista não gosta de levar a gente em Santa Tereza. Isso é um problema, né? Enfim, essa é a questão toda dessa história. A minha visão é, você fechar um contrato, quando você aceita um Uber, você tá fechando um contrato com o motorista ali. O motorista vai te levar do ponto A ao ponto B por tal valor. É um contrato. Você tá aceitando pagar pro motorista, o motorista tá aceitando te levar. Contrato, quanto mais informação tiver pra ambas as partes, pra mim é melhor. Não tem esse negócio de ficar escondendo informação. Ah, porque aí vai prejudicar o passageiro que quer andar pouco, não sei o que lá. Não, faz um negócio. Bota um valor, um sobrepreço lá, senão você não tá conseguindo por aquele valor. Aumenta o valor um pouquinho pra pedir um pouco mais. Mas aí vem o Procon e fala, Ah, não, não pode, que não sei o que lá, que temos que fechar informações, precisa aumentar, se começar a demorar a ter recusa de corrida por causa do passageiro. É um problema. Vem cá, o Procon fez alguma coisa com o táxi? Fez porra nenhuma quando tava os táxis fazendo a mesma porcaria aqui, né? Agora vem encher o saco do Uber por conta de quê? Só porque quer aparecer. Esse pessoal é isso. O Procon só atrapalha a vida de todo mundo. Ele só encarece produtos e serviços. Porque nesse tipo de coisa, o que ele vai fazer? Ah, vai processar o Uber exigindo alguma coisa, né? Ah, beleza. Sabe quem vai acabar pagando isso? Quem usa o Uber, pô? É lógico. Empresa não paga multa, meu amigo. Quem paga multa são as pessoas que usam a empresa. Não tem essa. É sempre assim, imposto só recai sobre o consumidor final. Essas coisas, é o que eu falo, CDC é uma grande perda de tempo. Código de Defesa do Consumidor. O pessoal acha, Não, mas é importante que com o CDC você está protegido. Olha só, antes do CDC, a maior parte das lojas já trocava mercadoria de qualquer forma. Já fazia coisa com defeito, já fazia troca da mesma maneira. Por quê? O que acontece antes do CDC? Porque para a loja é interessante trocar isso. A loja não quer perder cliente. A loja sabe que se ela não fizer aquela troca, ela vai acabar prejudicando aquele cliente. Nunca mais ele compra lá. Então, na verdade, a maior parte da loja já fazia isso aqui no Brasil. E mais impressionante ainda nos Estados Unidos, que é uma facilidade enorme você trocar coisa lá, que você comprou errado, que não deu o número, que não sei lá, não sei o que lá. Por quê? Porque as lojas lá querem atender o consumidor, como tem muita loja no mercado, todo mundo quer atender bem. É o que acontece. Acontecia aqui no Brasil também. É lógico, tirando uma loja ou outra que implicava com esse troço, a maior parte delas já trocava. Então, o CDC, no final das contas, não serviu para bolotas. A única coisa que ele serviu foi para encarecer coisa. Porque agora tem um monte de gente que fica correndo atrás de detalhezinho e entrando na justiça com o CDC. E daí, o que acontece? As empresas recebem aquela multa da justiça. Como é que elas vão pagar aquilo? Você repassa no preço. Não tem outra alternativa. A empresa tem que dar lucro. Repassa no preço. E pronto. E aí, ou seja, quem paga acaba sendo nós mesmos os consumidores. Essa é a merda que eu falo. Esquece legislação. Legislação, o governo não resolve nada. Só piora a situação. Deixa o mercado resolver. Olha só. Ah, o Uber está botando destino, você não gosta disso? Beleza. Usa outro aplicativo. Usa o Lyft. Usa o Cabify. Vai a pé. Pega a bicicleta. Sei lá, pô. Dá seu jeito, cara. Esse negócio de ficar, ah, não. Fiz do jeito que... Não gosto desse jeito. Quero brigar contra. Você reclamar, é seu direito. Você falar assim, não achei legal isso daqui. Beleza, ok. Mas dizer que tem que botar a mão do Estado para regular esse tipo de transação é um erro. Só piora a situação como um todo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.